DJ Lerri, tu é casado e eu não quero nem saber DJ Lerri, tu é casado e eu não quero nem saber Eu tô doida pra te dar Tu também quer me comer Só que você tá com medo da sua mulher descobrir Da sua mulher descobrir Que vagabunda é essa que você tá comendo? Vagabunda da onde? Roberto, eu vou cortar esse seu dedo com uma tesoura Foda, 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 se tô nem aí Bota esse caralho aqui Foda, se tô nem aí Bota esse caralho aqui Caralho DJ que me comeu Caralho DJ que me comeu Caralho DJ que me arrebentou Caralho DJ que me arrebentou O GW tá cantando, mas mulher tá gostosão Hoje o couro tá comendo e ela faz a posição Flegue só na xareca, garota na pira quando tem um baridão Flegue só na xareca, garota na pira quando tem um baridão Naquele pico na via safada, tá gostoso no paranão Flegue só na xareca, garota na pira quando tem um baridão Ai ai xarequinha, ai ai aqui tá bom Ai ai xarequinha, ai ai aqui tá bom Flegue só na xareca, garota na pira quando tem um baridão Flegue só na xareca, garota na pira quando tem um baridão Flegue só na xareca, garota na pira quando tem um baridão DJ Lerri, tu é casado e eu não quero nem saber Eu tô doida pra te dar Tu também quer me comer Só que você tá com medo da sua mulher descobrir Da sua mulher descobrir Que vagabunda é essa que você tá comendo? Vagabunda da onde? Roberto, eu vou cortar esse seu dedo com uma tesoura Foda, 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 se tô nem aí Bota esse caralho aqui Foda, se tô nem aí Bota esse, bota esse, bota esse, bota esse, bota esse caralho aqui Foda, se tô nem aí, bota esse caralho aqui Foda, se tô nem aí, bota esse caralho aqui Bota esse caralho aqui Caralho DJ Lê que me comeu Caralho DJ Lê que me comeu Caralho DJ Lê me arrebentou Caralho DJ Lê me arrebentou O GW tá cantando, vai mulher tá gostosão Hoje o couro tá comendo e ela faz a posição Flequim só na xereca, garota, na piroca do teu maridão Flequim só na xereca, garota, na piroca do teu maridão Naquele pico, novinha safada, tá gostoso, não para não Flequim só na xereca, garota, na piroca do teu maridão Ai ai xerequinha, ai ai aqui tá bom Ai ai xerequinha, ai ai aqui tá bom Flequim só na xereca, garota, na piroca do teu maridão Flequim só na xereca, garota, na piroca do teu maridão Tá no funk, pra mim você é o mais pica danado